Stanley Milgram. Você conhece ele? Eu não conheço, mas segundo o experimento social que ele mesmo iniciou na década de 60, eu e você que está assistindo esse vídeo conhecemos ele por meio da teoria dos 6 graus de separação. E sim, ao contrário do que muitos sites e perfis divulgam, o correto são 6 graus de separação e não 7. Gente, eu já vou avisando que esse vídeo vai ter reviravolta das boas. Então já estoura a sua pipoquinha aí, que eu garanto que vai valer a pena. Antes do Stanley, não o Copo, o psicólogo e pesquisador estadunidense, alguns autores de várias áreas, além da psicologia inclusive, já haviam criado essa hipótese de que duas pessoas aleatórias no mundo, X e Y, poderiam estar conectadas a partir de pessoas em comum. Seja por pessoas em comum que conhecesse ambas, então, por exemplo, uma pessoa A conhece X e conhece Y, ou por uma cadeia de pessoas que conectam essas duas pessoas, X e Y. Então, X, A, B, C, D, E, F, Y. Essa teoria foi chamada de teoria do mundo pequeno, e o escritor húngaro não sei se estou falando certo, escreveu um conto lá na década de 20, onde ele propôs algo muito parecido. Mas a gente bem sabe que contos, livros, não são evidência de nada, né? Então foi só lá na década de 60 que o Stanley conseguiu fazer um experimento social para testar essa ideia e tentar descobrir quantas pessoas nessa cadeia precisariam para unir duas pessoas aleatórias no mundo. E aqui, gente, só um adendo, obviamente, a gente está falando da nossa sociedade moderna. Historiadores como Henri Pirene e George Duby discorreram que, na Idade Média, a comunicação entre as cidades, por exemplo, da Europa Ocidental, era quase inexistente. E essas cidades ficavam isoladas umas das outras, impossibilitando, então, as conexões propostas na teoria do mundo pequeno. O Stanley, ele relata no artigo dele, lá da década de 60, que pesquisadores do MIT tinham formulado um modelo matemático sobre a teoria do mundo pequeno. Para isso, a primeira coisa necessária era saber quantas pessoas uma pessoa comum conhece, em média. Então eles pediram para várias pessoas anotarem, por 100 dias, todos os nomes que elas se lembravam de ter conhecido, pessoas que elas têm contato. E aí, em média, esse número era de umas 500 pessoas. Ou seja, cada pessoa, em média, conhecia umas 500 pessoas. Daí, eles calcularam a chance estatística de duas pessoas aleatórias, nos Estados Unidos, se conhecerem. Naquela época, a chance disso acontecer era de 1 em 200 mil. E aí, a população dos Estados Unidos, na época, era de 200 milhões de pessoas. Mas essa probabilidade ficava bem menor quando a pergunta era qual a chance de dois aleatórios terem alguma conexão em comum? Tá entendendo? Com as chances indo para 50% de duas pessoas aleatórias, então X e Y, estarem conectadas por meio de outras duas pessoas. Então A e B conectam X e Y, formando uma cadeia. Mas esse modelo matemático construído tinha furos. Eles não consideraram que dessa rede de 500 pessoas, que cada pessoa tem, quantas delas são em comum com a rede de 500 pessoas de outra pessoa. Então olhar cada pessoa repetida, em cada rede de conexão, em cada pessoa, era algo impraticável. E é aqui que entra o nosso querido Stanley, porque a dona Harvard queria botar essa teoria em prova. E deu para ele 680 doletas para ele bolar um método para testar esse paranoê. Então ele pegou aleatoriamente várias pessoas de alguns locais dos Estados Unidos. E essas pessoas são chamadas de pessoas A, né? São as pessoas iniciantes do estudo. E aí, só lendo isso, já dá para ver um viés, né? Porque ele estava avaliando as conexões só dos Estados Unidos. Que é um começo, mas não necessariamente valeria para todo o planeta, né? Bom, continuando. Todas as pessoas A recebiam o mesmo endereço da pessoa-alvo, chamada de pessoa Z. Pegou o trocadilho? É? De A a Z? Não. Tá. As pessoas A tinham que fazer uma carta chegar nessa pessoa Z. Através de pessoas que elas conheciam. Ou seja, elas teriam que usar suas conexões para achar alguém que conhecesse a pessoa Z e fizesse a carta chegar até essa pessoa. Então na prática é assim. A pessoa A mandava uma carta para alguma pessoa, essa pessoa tinha que mandar essa carta para alguma outra pessoa que ela achava que conhecia, que pudesse conhecer a pessoa Z e assim por diante. E mandava para outra pessoa, até que sucessivamente até vai chegar no Z, né? A pessoa-alvo. Ronald me pediu para dizer a você que Simas disse a ele que Parvati disse a Dino que Hagrid está procurando você. É mesmo? Bem... O quê? E aí, minha gente? Presta atenção que essa parte agora é importante. O Stanley conta no artigo que o mais excitante na ciência é realmente elaborar um método e não fazer ideia se ele vai dar certo. Pode demorar meses e pode nem dar certo, né? Mas, para a surpresa deles, a primeira resposta veio em 4 dias. Isso foi rápido. Uma pessoa A passou para um amigo que passou para outro que estava viajando coincidentemente para a cidade da pessoa Z e deixou a carta com essa pessoa-alvo. Ou seja, duas conexões de distância. Duas pessoas. Nos próximos dias e nas próximas semanas, foram chegando mais cartas para essa pessoa-alvo, a Z, né? Variando de duas conexões, foi o mínimo encontrado, até dez conexões para isso acontecer. Sendo que, em média, foi de cinco e uns quebradinhos. Por isso que diz que é uma teoria de seis graus, né? Porque é redonda para cima, porque não existe bem a pessoa. Esse experimento específico foi feito duas vezes, em duas cidades totalmente diferentes e pessoas A e Z totalmente diferentes, sempre dando, em média, o mesmo resultado. E nesse estudo, tem alguns vieses, como eu já falei. De todas as pessoas que uma pessoa A conhece, nem sempre ela pode escolher a melhor conexão para minimizar ao máximo a cadeia até chegar na pessoa Z. Essas pessoas provavelmente vão fazer bons chutes para mais perto da pessoa Z, né? Mas o estudo precisou confiar na boa escolha das pessoas da cadeia, né? Dessas conexões. E, às vezes, as pessoas fazem péssimas escolhas. Então, isso aí é um grande viés desse estudo. Além disso, nem todas as pessoas A que começavam os experimentos continuavam. Muitas conexões no meio do caminho ali recebiam as cartas e cagavam com essas cartas. Filme e a gente colaborem com a ciência. Olha a importância. Então, por exemplo, dentre 160 pessoas iniciais, só 44 chegavam no alvo. Sendo que 126 pessoas no meio do caminho ali paravam de mandar as cartas, né? Paravam a conexão. Ele mira no problema, foca no resultado e traz a solução, que é matar todo mundo. O que pode ser um grande viés desse estudo. Porque pode ser que as pessoas não ignoravam as cartas. Elas apenas não tinham a conexão suficiente para chegar até alguém próximo do alvo. Então, fica aí o questionamento. Outro viés desse estudo surgiu analisando os gêneros das pessoas. Eles viram que era mais provável que participante mandasse carta adiante para a pessoa do mesmo gênero. Sendo que tinha uma chance três vezes maior de uma mulher mandar a carta para uma mulher e de um homem mandar a carta para um homem. Por motivos de como a sociedade era construída na época. Enfim, ele ainda fala muita coisa interessante nesse artigo. Foi um dos artigos mais fofinhos que eu já li. Tudo desenhadinho, com vários exemplos. O Stanley é um fofinho. Eu vou deixar o original aqui na descrição para quem quiser ir lá dar uma espiadinha. E aí ele termina o artigo dizendo que pode parecer doideira. Que em média só seis pessoas conectem uma pessoa aleatória a outra. Mas vale lembrar que cada pessoa conhece cerca de 500 pessoas. Pode chegar até 2.500 pessoas. Então, por mais que a cadeia em si tenha só seis pessoas. Essas seis pessoas conhecem uma caralhada de outras pessoas. das quais elas escolhem apenas uma. Aquelas de uma melhor para atingir o alvo, né? Para seguir a cadeia, para chegar no alvo. Se for pensar, é a mesma lógica daquele problema matemático. Então, se eu tiver um centavo e esse centavo dobrar a quantia todo dia por 30 dias. Quanto você vai ter no final? Então, um centavo, dois centavos, quatro centavos, oito centavos, dezesseis centavos, trinta e dois centavos. E assim por diante por 30 vezes. Quanto é que dá, hein? Muita gente pode pensar que dobrar centavo não vai dar muita coisa. Mas, no trigésimo dia, você vai ter um bilhão, setenta e três milhões, setecentos e quarenta e um mil oitocentos e vinte e quatro centavos. O que, obviamente, dá mais de dez milhões de reais. Eu mesma fiz a conta. Olha aqui que bonitinho. Faz aí você também, né? Calculador. E me conta aqui nos comentários se você achou isso muito doido. Legal! Bem louco! E aí, nesse caso, as últimas multiplicações são as que mais aumentam os números nessa progressão geométrica. E o mesmo acontece na cadeia se aproximando do alvo. Mais aumentam as chances de conexão com a pessoa Z, porque maior a chance das conexões serem em comum, serem semelhantes. Estudos como esse são importantíssimos, porque eles ajudam a entender como a nossa sociedade é formada. E com as variações certas, a gente consegue ver, por exemplo, se certos grupos têm mais ou menos conexões que outros grupos. Você já parou para pensar que, de acordo com esse teorema do mundo pequeno, se duas pessoas de diferentes populações não podem fazer contato, então ninguém dentro da população em que cada uma está inserido pode? Em outras palavras, se uma pessoa 1 inserida na população A não pode fazer contato com a pessoa 2 inserida na população B, então nenhuma outra pessoa de A vai conseguir fazer contato com a pessoa 2, e nenhuma outra pessoa de A pode fazer contato com nenhuma outra pessoa de B. Ou seja, essas subpopulações estão isoladas entre si. E isso de acordo com essa teoria. Doideira! Agora, minha gente, você está sentado? Se não está, é melhor sentar. Eu achei um outro artigo de 2002 da pesquisadora Judith Kleinfeld, que começa falando a seguinte frase. Abre aspas. A agradável noção de que vivemos em um mundo pequeno, onde as pessoas estão conectadas por seis graus de separação, pode ser um acadêmico equivalente a uma lenda urbana. Novas evidências descobertas nos artigos de Milgram, o Stanley, juntamente com uma revisão da pesquisa sobre o problema do mundo pequeno, revela que essa ideia amplamente aceita, baseia-se em escassas evidências empíricas. Fecha aspas. Se eu tivesse um microfone, eu largaria. A Judith fala que encontrou estudos não publicados do Stanley mostrando um dado meio diferente aí. Um estudo mostrou que de 60 pessoas A, só três cartas chegaram na pessoa Z, representando só 5% das pessoas do estudo, o que é bem diferente dos 30% que o Stanley afirma que deu nos estudos dele. E, em média, precisou de nove graus de conexão. E aí ele não publicou esse estudo. Que conveniente, não é mesmo, senhor Stanley? Além disso, ela encontrou várias inconsistências nos artigos originais. Não tinha, por exemplo, estatística em muitos deles. E aí, lembra que eu falei da surpresa do Stanley ao ver a primeira carta chegando em quatro dias? Que eu falei lá pra vocês prestar atenção? Pois é. A Judith disse que essa, abre aspas, E ela encontrou também as chamadas originais pra população pro estudo, né? Quando os cientistas, eles publicam em algum jornal chamando o povo pra participar do estudo. Nessas chamadas, os anúncios foram escritos de forma enviesada pra atrair, abre aspas, Pessoas sociáveis que sejam orgulhosas de suas conexões e confiantes em seus poderes pra alcançar alguém além das barreiras da classe. Fecha aspas. Outro viés é que o Stanley comprou listas de nomes de pessoas de alta renda e usou essas listas pra recrutar as pessoas A. Ou seja, o que ele alega que é aleatório não é tão aleatório assim. Você mentiu! Mentiroso! E tem mais! Olha o rebosteio! Segundo a Judith, as pessoas de alta renda podem estar mais conectadas. E ela diz que ele mesmo observou isso num dos estudos onde dividiu as pessoas A em três grupos, baixa, média e alta renda. E as pessoas de baixa renda não conseguiram entregar as cartas. Mas o cretino não publicou isso! Então, ele usar só listas de pessoas de alta classe faria os resultados ficarem lindos, né? Só que não correspondentes à realidade, porque essas pessoas são muito mais conectadas e a carta chega muito mais rápido, em muito menos graus. Em vários estudos dele, também chama muito a atenção a grande maioria das cartas não chegarem ao alvo. Lembra que eu falei antes que isso pode ser que a pessoa não tinha conexão suficiente pra chegar em alguém mais próximo do alvo? Daí cai por terra, né? O rolê que virtualmente toda pessoa na nossa sociedade moderna, né? Conseguiria uma conexão com outra em, sei lá, tantos graus. Daí cai por terra. Então, essas pessoas que não enviaram a carta, seria legal saber o motivo, né? Mas a gente nunca vai saber. Fica aí o questionamento. De novo. E, gente, ainda tem mais. Socorro! Num dos estudos, o Stanley tinha recrutado pessoas A de uma lista de proprietários de ações e a pessoa Z, né? O alvo, seria um corretor de bolsa. Então, quantas pessoas vocês acham que um corretor de bolsa conhece e qual a probabilidade dos donos de ação conhecer vários amigos em comum com um corretor de bolsa ou até mesmo ele mesmo? Ah, Stanley, seu sopequinha! Moiou pra você, hein, tio Stanley? Mas a Judite termina o assunto falando que as conclusões que dá pra ter disso é que a gente vive em um mundo onde o capital social e a capacidade de fazer conexões pessoais não é tão igual, não é tão difundido assim, não é tão homogêneo. Mas é mais apto a pertencer a pessoas de status social mais elevado. Ou seja, gente, com dinheiro tem mais contatinho. Isso ninguém nunca duvidou. Gente, e eu não achei nenhum estudo recente, nenhuma publicação, nenhuma replicação, nenhuma meta-análise, nada que dê embasamento pra afirmar que essa teoria do Stanley, lá da década de 60, ela é robusta. Então não dá pra afirmar que virtualmente todas as pessoas se conectam com uma cadeia de, no mínimo, 6 pessoas. Como é extremamente difundido e aceito por aí. O que dá pra afirmar é que vivemos em um mundo com, certamente, muitos mundos pequenos, possivelmente, mas não necessariamente, conectados. O Stanley definitivamente fez avanços nessa área. E apesar dessas papagaiadas aí, ele deixou o seu nome na história. Ele foi também o pesquisador responsável por conduzir outra experiência social pra responder a pergunta de como as pessoas obedecem ordens de autoridades, mesmo que as ordens contradigam o bom senso individual. Sabe aquela máxima? Ah, eu só tô seguindo ordens. Como, por exemplo, nos campos de concentração, onde os nazis eliminavam judeus, só estavam seguindo ordens. Então, se vocês quiserem um vídeo sobre esse outro experimento famosíssimo do Stanley, conta aqui nos comentários, que vai que eu acho uma outra Judite desenterrando mais uns podres do pobre tio Stanley. E já aproveita e compartilha esse vídeo aqui, hein? Senão, a Judite vai puxar seu pé. Vai descobrir todos os seus podres, vai passar num telão, assim, gigantesco. É isso que eu quero ver. Dá like, é isso. Tchau! Eu vou tentar melhorar esse ar aqui. De duas pessoas aleatórias... Nossa, peraí... Desculpa, Laís! Nossa senhora! Escrever assim não é fácil, né? Eu já sou canhota, aí fica difícil. Com as chances indo pra 50% de duas pessoas aleatórias, então X e Y... Já são passadas. Obrigado.